Vou dar início a esse vídeo, que a gente começou agora pouco sobre a montagem desse motor e eu quero mostrar para vocês aqui a forma de colocar esse virabrequim dentro aqui, que nem vocês estão vendo, eu já coloquei a bronzina, que isso aqui são as bronzinas do virabrequim então de uma forma que você tem que ver que quando você colocar a bronzina ela vem seca aí o meu costume é colocar uma lubrificante, que aqui já entra lubrificado o eixo do virabrequim é esse aqui, que é o virabrequim do motor curiosamente agora a geração nova, está vindo tudo com os pesos já colocados que antigamente ele vinha com os pesos de visual, você colocava os pesos e tirava os pesos que são esses pesos, os contrapresos do virabrequim, e agora não, já está vindo assim facilitou mais o nosso trabalho mecânico, e aqui eu coloquei as duas ruelas de encosto que está aqui uma aqui na minha mão, essa aqui é a ruela de encosto que é o que faz centralizar o virabrequim do motor são colocadas aqui dentro, de uma forma que a lubrificação fique por o óleo passada por dentro, na lateral dela tem um corte, e esse corte tem que ficar por lá de dentro do motor, e aqui eu vou colocar esse eixo no lugar, que eu vou colocar ele aqui, se leva de uma forma por igual, para que o eixo dessa igual, está colocado no lugar e rapidamente eu vou já colocar aqui alguns mancau, que estão aqui comigo no momento, vou me colocar aqui nesse motor aqui aí você, eu vou pegar aqui esses mancau aqui no caso já estou aqui com o mancau aqui são mais duas ruelas de encosto, que trabalha nessa área aqui, e aí eu coloco um óleo aqui, coloco a ruela aqui, dessa forma, passo um óleo nela aqui, nessa parte de dentro, que é a parte que vai receber a lubrificação do motor, já do outro lado eu coloco a outra, esse motor recebe essas duas ruelas de encosto quase todo motor tem esse tipo de ruela, mas a maioria delas vem já com bronze na forma do bronze já, que nem o MWMs, alguns motor, existe esse encosto, mas já localizado na própria bronzinha, já entra com ela do lado, aqui é de visual, viu? esse aqui é o mancau número 1, no caso esse motor, que eu falei agora há pouco ele é um motor fabricação holandesa, por nome de Deus, refrigerada A e esse motor ele queima do lado do rolante no caso a quantia dele começa o número 1 do lado do rolante até o 4, que chega a polia então tem outros motores, a maioria de motores, máquinas pesadas a contagem começa do lado da polia, até chegar ao 7º mancau no caso isso são 4 cilindros, são 5 mancau do virabrequim, esse aqui é o número 1 que no caso ele é colocado na parte de trás do motor, do lado do rolante e aqui eu já coloquei duas encostas lá e vou colocar agora o mancau número 1 espero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo esse mancau ele tem um guia o motor Deut como é um mancau liso, não tem dente nele a maioria dos motores não tem, a parte do mancau você olha para esse guia e lá no bloco tem o mesmo guia e esse guia tem que ir para a direção do outro guia lá no caso eu não posso botar esse guia virado ao contrário tem que ser para a direção do mesmo guia da bronzina que é onde entra a parte de lubrificação que está ali o guia está aqui e essa parte aqui então essa parte eu tenho que já colocar dessa forma que no caso é o mancau número 1 do Deut está aqui colocado mancau número 1 colocado é fala aqui se tem um número em cima correto está vendo e aí eu vou pegar aqui agora o outro mancau e esse aqui é sempre colocar um óleo sempre lembrar que tem que colocar um óleo óleo lubrificante bastante óleo não tenha medo de melar suas mãos porque o óleo lubrificante mecânico é assim ele mela com óleo diesel ele mela com gasolina mela com queroseno e na parte de montagem você tem que estar sempre melando esse aqui foi um dos guias dos mancau que saiu eu vou colocar ele aqui agora que ele é localizado no bloco do motor que é um dos guias às vezes você puxa o mancau e o guia vem mas nunca esqueça de colocar esse guia que é muito importante que é o que é reajusta o mancau no bloco do motor colocado o guia vou olhar para a posição que eu falei agora há pouco o lado do guia da bronzina e o lado do guia da bronzina do mancau do virabrequim do lado do bloco e aqui eu vou colocar agora o número 2 que já está colocado colocado no lugar o mancau número 2 aqui da forma que eu quero mostrar para vocês sobre a bronzina do mancau e o guia o guia é esse dente da bronzina e ele é colocado aqui realmente nesse espaço do mancau outro mancau número 3 novamente o lubrificante nunca se esqueça do lubrificante muito importante botar que já entra lubrificado claro e esse mancau é o mancau número 3 sempre a posição do dente para a posição do outro dente lá do bloco da outra bronzina e aqui eu vou colocar o mancau número 3 colocado o mancau número 3 agora eu não faço o dente por nós primeiro e aí e aí e aí